Oi meus amores, tudo bem com vocês? Ó que bromélia linda, ó que bromélia linda aqui, ó Flor de maio aqui escondida aqui, gente, as flores estão todas acabadas, ó pra isso, ó Essa daqui chega até encharcada, olha, tudo feio, agora eles preferem o que? Ó que antulio lindo, eles preferem jogar fora do que vender bem mais barato Olha esse lírio como tá lindo, olha, o lírio da paz Olha, o R$19,99 Esse daqui tá de R$44,99, olha como é lindo, ó Deixa eu mostrar uns vasinhos poucos pra vocês aqui, olha Ó que vasinho fofinho, olha Lindo, gente, R$17,99 Eu adoro, gente, adoro Olha esse como tá lindo, esse vaso vermelho que mexe cozinho R$14,99 tá na promoção Chaxim, gente Ô gente, que beleza Agora uma coisa que eu tô achando super caro, gente São esses cactos aqui por R$19,99 Diferente, mas muito caro, meninas Olha pra isso, ó Olha, deixa eu mostrar pra vocês aqui Tipo dos cactos Olha Lindo demais, lindo mesmo O amarilhos, agora uma coisa que eu gostei aqui Foi os bulbos de amarilhos aqui, ó De R$11,90 Olha, já nasceu Olha pra isso Cada um mais lindo que o outro Olha isso Olha os cactos pequenos, velho, gente, ó Mamilaria R$4,99 A palmeira rápida Eu não sei o valor Mas muito lindo mesmo Agora as plantas estão pra vocês verem, gente Que tá tudo acabada, olha Tudo maltratada Existe pimenta maltratada H1, outra aqui Nossa, tá precisando Olha, vai samambaia, gente Meu Deus do céu Infelizmente Eles preferem jogar fora Agora uma coisa que eu achei muito linda Foi essa bromélia aqui, olha Não tem o preço Linda essa bromélia Se tivesse na promoção eu ia levar uma fraca Olha Fertilizante R$10,10, R$9,05 Nutrição para orquídeas e flores Achei caro R$20,25, gente Agora esterco de frango R$10,25 Meu Deus do céu Olha que regadorzinho fofo Me lembrei, acho que foi a Cintia Que comprou um regador desse R$13,90 E é isso aí, gente Tô aqui Essa terra tá boa A terra que tá boa R$10,00 Por R$16,75 Muito bom Substrato também R$14,75 É porque eu não vim com carro Porque senão eu levava E é isso aí, gente Vou deixando aqui pra vocês Algumas plantinhas aqui Pra vocês olharem Um beijo no coração de todos Tchau